Música Meus irmãos, minhas irmãs, e as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração na noite de hoje. Hoje, os espíritas somos muito felizes com a grande obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Já há os que computam que o número de obras publicadas já passou de 450 livros ao longo de toda a tarefa mediúnica do Chico, e agora com a publicação de mensagens inéditas, de cartas que ele escreveu. Então, esta obra imensa, alguém poderia perguntar se tem algum valor literário, porque, sem dúvida, o Chico Xavier é o mais prolífero autor brasileiro. Ninguém escreveu no Brasil tantas obras quanto ele escreveu. Então, alguém poderia perguntar, será que estas obras têm algum valor literário? Podemos responder com toda a segurança, têm todo o valor literário. Porque o Chico não escreveu só alguns contos, algumas mensagens simplesinhas, não. Ele abordou, na sua obra imensa, todos os gênios literários. Romance, literatura, conto, narrativa, parte científica, e, sobretudo, na área da poesia, em que ele foi um exímio médium para os espíritos que desejavam escrever por ele. Tanto é que, em 1932, quando surgiu o primeiro livro de autoria mediúnica dele, O Parnaso de Alentúmulo, onde os poetas portugueses e brasileiros se manifestaram, A obra foi um verdadeiro impacto no conhecimento humano, Porque ninguém podia supor que os espíritos pudessem repetir naquela obra o que haviam escrito na vida encarnada. A poética espiritual é uma das mais espinhosas que se possa conhecer. Aliás, nem todo médium de psicografia consegue captar o sentido das palavras, das mensagens que os espíritos querem transmitir. Tanto é que diz-se que um soneto, por exemplo, que é uma forma de escrever com 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, O soneto, por exemplo, é a prova crucial. Fazer, receber um bom soneto, sem pé quebrado, é algo dificílio. Quando se vai analisar a obra Parnaso de Alentúmulo, diante da qual os críticos mais severos tiveram de reconhecer a pertinácia da obra, Quando se analisa os poetas que ali escreveram, chega-se a conclusão indubitável. São eles mesmos, do jeito que eles escreviam, com a temática que escreviam, Sobretudo, com as rimas, as mais preciosas. Porque eu sempre gosto de brincar, dizendo assim, rimar Salomão com caminhão é fácil. Quero ver rimar, do jeito que eles rimavam, no estilo que eles rimavam. Então, o professor Roque Jacinto dizia que Parnaso de Alentúmulo é a prova moral da imortalidade, Enquanto as materializações são a prova material. Mas vejam a que ponto que esta obra deve ser colocada. Prova moral da imortalidade. Mas o médium escreveu em todos os gêneros. Quem for analisar detalhadamente a obra de André Luiz, por exemplo, vai verificar que o autor espiritual André Luiz faz uma revelação dentro da revelação espírita. Os seus 14 livros trazem conhecimentos que só agora a ciência está confirmando. Antecipando em muito noções que a física quântica viria a apresentar na atualidade. Por trás de tudo isso, está um espírito que se encarregou perante Ismael de selecionar todo o trabalho, de escolher todas as mensagens que devessem ser publicadas. Pois é esse espírito, a quem nós homenageamos nesta noite, que selecionou tudo o que o Chico recebeu. E muitas vezes estava ao lado do médium quando ele se apresentava na televisão. Por exemplo, quando ele apareceu no primeiro Pinga-Fogo, na TV Tupi, o movimento espírita mudou de paradigma. Enquanto era um movimento esquecido, quase desprezado, com a presença do Chico na televisão, passou a ser respeitado. Nós podemos dizer que aquele Pinga-Fogo dignificou o movimento espírita. Não a doutrina, porque essa já é digna por si mesmo. Mas dignificou o movimento espírita. Mostrou que o movimento era sério, honesto, com qualidade. Quem estava ao lado do médium? O espírito Emmanuel. Eles se conheceram em 1931, quando o Emmanuel apareceu para o Chico, ao lado do açude do Obe, um açude que havia na cidade de Pedro Leopoldo, que está lá ainda até hoje. E lá eles se viram pela primeira vez, quando Emmanuel disse ao Chico que eles iam psicografar 30 livros, e que a tarefa era aquela, e que ele se preparasse para executar essa tarefa. Confirmando, aliás, aquela visão que a dona Carmen Perácio havia tido de uma chuva de livros sobre a cabeça do médium. Então, o Chico perguntou para o Emmanuel, quais as condições para psicografar esses livros todos? E Emmanuel deu aquela célebre regrinha que nós já ouvimos várias vezes repetida. Disciplina, disciplina, disciplina. E foi o que o Chico fez a vida toda. E vocês imaginem, às sete horas da manhã, sentado diante da mesa, os lápis apontados, o papel ao lado, Emmanuel chega. E o Chico diz para ele, Emmanuel, hoje eu não estou passando bem. Volta amanhã. Nós não teríamos essa obra toda. Porque além dos 30, vieram mais 30, e depois foi para 100, e depois foi para mais 150, até o ponto de os Espíritos dizerem para o Chico, o próprio Emmanuel, o seu corpo foi desapropriado nessa encarnação para a espiritualidade. Quer dizer, ele mesmo, o Chico, já não era mais dono do seu próprio corpo. Eram os Espíritos que decidiam o que fazer. Sem falarmos, nas mais de 5 mil mensagens que ele recebeu, mensagens de consolação, para mães que haviam perdido seus filhos em desencarnes dolorosos, para maridos desorientados ante a desencarnação da esposa, para esposas perdidas com o falecimento do esposo, para parentes dos mais diversos. Mas não eram só cartas confortadoras, eram, sobretudo, cartas esclarecedoras, porque ele dava o nome, dava a referência do acidente, citava parentes presentes, citava ligações da pessoa, apelidos com que a pessoa era conhecida, enfim, eram tão detalhadas as mensagens que não havia como duvidar. a ponto de receber uma carta, ao contrário, que para ser lida, precisava se colocar diante do espelho, e a assinatura conferir, exatamente como era a assinatura da pessoa quando encarnada. Pois bem, atrás de tudo isso, está o Espírito Emmanuel, que selecionou, que preparou, que orientou, que escolheu, que, enfim, dirigiu o trabalho, e ao qual o Chico prestava uma obediência total, porque ele sabia que se quisesse atingir o objetivo, era preciso mesmo, disciplina, 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 obediência, obediência, obediência. E a vida dele toda, o médium doou a doutrina espírita, através do trabalho de Emmanuel. É a esse Espírito, que nós vamos nos referir na noite de hoje. Quem é esse Espírito? Selecionamos alguns dados a respeito dele, e algumas frases que poderão não ser as melhores para vocês, mas que me tocaram profundamente quando eu tomei contato com elas. E a nossa história começa lá nas reencarnações de Emmanuel. Eu quero dizer para vocês que entre todas as pesquisas que eu fiz, agora eu consegui pesquisar num livro chamado, que saiu há algum tempo, mas que agora foi reeditado, chamado Chico Xavier, Depoimentos e Recordações, publicado pelo Arnaldo Rocha, que foi marido da Meimei. Aliás, há uma curiosidade do contato do Chico com o Arnaldo Rocha. A Meimei havia desencarnado, ela se chamava Irma Rocha, e o Arnaldo estava completamente desorientado. E ele não acreditava em nada, era ateu. E ele vai subindo uma avenida de Belo Horizonte e de repente há um encontrão, dá um esbarrão entre ele e uma pessoa. E a pessoa portava uma pasta com várias folhas que se esparramaram pelo chão. E ele começa a catar e descontrolado porque havia prejudicado a pessoa e a pessoa com a qual ele havia dado o esbarrão diz para ele, ô Arnaldo, que bom encontrar você. Ele ficou surpreso, ele nunca tinha visto aquela pessoa, como é que ele o chamou pelo nome. E aí começou a conversar com o Arnaldo, eu estou aqui hoje porque hoje é o aniversário da Meimei. E começou a dizer para ele, na sua carteira tem uma fotografia dela, ele foi ficando desesperado, como é que ele sabia aquilo tudo? Mais tarde é que ele foi saber que era Chico Xavier e que os dois tinham um trabalho para realizar também. Então quem quiser conhecer mais a esse respeito, procure o livro Chico Xavier, depoimentos e recordações. E a primeira reencarnação de Emmanuel que nós temos notícia que está lá narrada pelo Arnaldo é a do século 19 antes do Cristo. Portanto, 1900 anos, 2000 anos. Se nós estamos 2000 anos depois do Cristo, portanto, há 4000 anos atrás, essa referência que é feita e corroborada pelo Chico Xavier. Emmanuel, esse espírito, se chamava Simas e era sacerdote lá na Suméria. E o livro que faz a referência é o livro Semiramis, escrito pelo doutor Camilo Rodrigues Villela, que foi, inclusive, presidente da União Espírita Mineira. Então, lá no século 19 antes de Jesus, portanto, há 4000 anos atrás, Emmanuel já era sacerdote. E nós vamos ver que ao longo das encarnações dele, ou ele está vinculado à escola, ou está vinculado à igreja, ou vinculado a ambos. Quer dizer, ele sempre esteve preocupado com o processo da formação moral das criaturas. depois nós vamos encontrá-lo, 79, 63 anos antes de Cristo, na personalidade de Publius Lentulus ou Lentulus Sura. Ele era senador em Roma. E ele convivia com Catilínia, aquele famoso Catilínia, que os estudantes de direito conhecem, que até foi, tanto perturbou o Senado, que eles tinham uma frase que era dita, Cusco é tanda em Catilínia, ou butere para a ciência nossa. Quer dizer, Catilínia, até quando você vai nos perturbar? Porque ele vivia perturbando os Césares, os governantes. E aí, apoiado, ou desculpem, apoiado por por Emmanuel, que naquele tempo se chamava Publius Lentulus Cornelius, melhor, vamos voltar lá que eu errei. Chamava-se Publius Lentulus Sura, eles tentaram depor o César, mas foram pegos, foram acusados e foram deportados, tiveram que viver em outras regiões. Em seguida, a referência que nós temos é 30 anos antes de Cristo, e aí ele é o Publius Lentulus Cornelius, que nós conhecemos mais detalhadamente. Alguns afirmam que Publius Lentulus Cornelius é neto de Publius Lentulus Sura. Outros falam que é bisneto, mas numa referência que está no livro Paulo Estevam, Publius Lentulus Cornelius, que é o nosso Emmanuel, ele está conversando com Flávio, Flávio, um senador, e ele fala para o Flávio que ele teve um sonho, e que no sonho foi revelado a ele, ele percebeu que ele era o Sura. Quer dizer, ele mesmo falando dessa reencarnação dele, seja como o neto, seja como o bisneto, é ele mesmo falando que nesse sonho ele se viu como Publius Lentulus Sura. Então, é a reencarnação desse mesmo senador. É nesta hora que, Publius Lentulus Cornelius, que ele vai encontrar Jesus. quando a filha dele, Flávia, fica cancerosa, aliás, fica leprosa, com o mal de ranceníase, ele, desesperado, ele ouviu um conselho para ele ir para a Palestina, que o clima lá era melhor e poderia facilitar o tratamento da menina. Vocês sabem, quem sofria de ranceníase naquela época era deportado da sociedade, era expulso da sociedade, perdia todos os seus direitos. Só podia sair à noitinha a si mesmo em grupos, batendo um sino e dizendo leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem da proximidade, para evitar o contágio. Imagine um senador romano, como ele, ter de separar a sua filha, colocá-la no vale dos leprosos e passar por todo o sofrimento. Então, ele não aceita, mas ele resolve ir para a Palestina a fim de tentar salvar a filha. Lá, ele fica sabendo de Jesus. E aí, numa tarde, lá no lago Tiberíades, ele está caminhando pela praia, já vai caindo à noite, vai chegando à noite, ele está caminhando pela praia quando ele vê o vulto daquele homem que se aproxima dele dizendo, senador, e ele sente uma vibração na alma dele. É Jesus que vem falar com ele. E Jesus falando para ele, senador, agora é o seu momento de decidir. E ele fala, eu quero a cura da minha filha, mas agora é o seu momento de decidir. Se você decidir agora, você pode transformar a sua vida. Se não, nós temos que esperar os séculos para trabalharmos juntos. Vejam, Jesus já falando para ele que iam trabalhar juntos. Aí, ele cai de joelho. E a narrativa do livro Há dois mil anos mostra que ele ficou na praia conversando com Jesus do cair da noite até a madrugada. Porque o Emanuel escreve que quando ele viu que estava amanhecendo, o sol já estava surgindo. Foi a hora que Jesus o deixou e ele foi caminhar. Chegou em casa, a esposa disse que a filha estava curada. Mas mesmo assim, ele fala, senador orgulhoso que eu era, não cedi a influência do Cristo. A filha foi curada. Ele achou que tinha sido um acaso, um sortilégio qualquer, mas não fora a ação do Cristo. Mas tinha sido curada pelo Cristo, na verdade. E há um detalhe interessante, ele chama Publius Lentulus Cornelius porque a família de Sura havia se transformado em Cornelius por causa das falhas do Sura. E agora, recentemente, o professor Celestino Severino da Silva de João Pessoa foi a Pompeia e foi a Herculano para ver onde Emmanuel desencarnou em Pompeia. E lá ele encontrou a vila com o nome da família Cornelius, confirmando a informação de Emmanuel. E há um outro detalhe que é contado nesta obra que causou muita surpresa aos estudiosos espíritas porque nesta obra há dois mil anos, quando Emmanuel vai relatar o acontecimento do desastre que eles pereceram, Emmanuel conta que foi um terremoto que provocou a morte deles. Isso causou espécie porque eles achavam que tinham sido as lavas do vulcão e a fumaça que haviam matado as pessoas de Pompeia. Mas agora a ciência está chegando à conclusão que o que matou mesmo foi o terremoto. quer dizer, confirmando a psicografia do Chico Xavier. Depois, então isso está tudo há dois mil anos, esse livro fenomenal, maravilhoso que deve ser lido. Eu estou colocando aqui a edição que nós temos atual. Já mudou, já é uma outra capa, mas essa é a capa que eu tinha, então eu trouxe para mostrar para vocês. É um livro que quem não leu precisa ler, porque ele não é só um livro de um romance, um relato de uma narrativa emocional, emotiva. Não, ele tem profundos conhecimentos, ele traz muitos ensinamentos para a pessoa interessada em aprender. Depois, nós vamos encontrar o mesmo espírito 120 anos depois da partida de Jesus. É o nosso querido Nestório, um escravo grego, que está lá narrado no livro 50 anos depois. esse escravo negro nasceu na cidade de Éfeso, por isso que ele era grego, e ele foi trabalhar numa casa de pessoas de posses na época lá de Roma. E o interessante observar é que logo que ele se apresentou para a família, naquele tempo não tinha escola como nós a conhecemos hoje, um lugar onde se mandam os filhos para serem educados, ilustrados, melhor dizendo, mas tinha os preceptores, quer dizer, aquelas pessoas que eram contratadas para visitarem as famílias e darem aulas para os seus filhos. Eram os professores que iam à casa das famílias. Então, ele é contratado e ele se destaca, agora ele está sendo humilde, ele está experimentando a experiência da humildade, ele está agora enfrentando a dificuldade de ser escravo. Naquela época, quando se era escravo, o senhor, o proprietário do escravo tinha direito de vida e morte, não tinha as leis trabalhistas que nós temos que protegem o empregado. O patrão, o dono, podia mandar matar e estava resolvido, não havia crime. Às vezes, trabalhava-se como escravo mesmo em troca da comida, para almoçar, jantar e dormir na casa onde era escravo. Se havia fuga do escravo e ele fosse pego, a pena era imediatamente cumprida, pena de morte. humildade. Então, ele começou a aprender a humildade aqui, e como está narrado em 50 anos depois. Aí está o livro, também uma capa já antiga, mas que é a que eu tinha na edição que eu tinha. Aí nós vamos reencontrá-lo 233 anos depois do Cristo, na personalidade de Basílio. Basílio é uma personagem muito interessante, porque está narrada lá em Ave Cristo, e é um outro romance do cristianismo primitivo. E o interessante é que Basílio vai nascer em Lyon. O que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque o nosso Allan Kardec Hipólito León Denizar Rivail nasceu exatamente em Lyon, numa casa de águas, num lugarejo perto da cidade de Lyon, onde havia termas e Kardec nasceu lá. depois nós vamos aqui está o Ave Cristo e nós vamos reencontrar o espírito de Emmanuel no ano por volta do ano de 500, na personalidade de São Remígio. Este é um santo muito interessante, porque ele nasceu na França, olha a ligação de Emmanuel com a França e ele é santo porque ele realizou vários milagres e dedicou a sua vida no esclarecimento na cristianização dos povos da região da França e era chamado de São Remígio. Na sequência vamos pular para 1517. É claro que houve encarnações entre esse período de 500 e 1500, só que elas não são narradas, então a gente pode supor, mas não pode afirmar. Ele vai reencarnar como Manuel de Nóbrega, um padre que nasceu no Porto, na cidade do Porto, lá em Portugal e vai desencarnar no Rio de Janeiro. É um personagem muito conhecido. Há alguns autores brasileiros de literatura que dizem que esse padre Manuel da Nóbrega, que é o nosso Emmanuel, é o iniciador da literatura brasileira. Muitos afirmam categoricamente que a literatura brasileira começou com o padre Manuel da Nóbrega, quando ele escreveu um livro chamado Cartas do Brasil, onde ele analisa o povo, ele analisa as terras, ele analisa a evolução do povo, enfim, ele faz quase que um levantamento da nossa civilização aqui no Brasil. Aí está ele, o padre Manuel da Nóbrega. Esta aqui é um efígie que foi feita em Portugal, uma estátua que foi feita dele lá em Portugal, quando a cidade de São Paulo completou 400 anos. Então lá em Portugal eles fizeram esta imagem e publicaram este selo em homenagem aos 400 anos de São Paulo. De novo nós vamos tê-lo aqui. Ele vai reencarnar em 1615 numa cidade onde ele é conhecido como Padre Damiano. Vocês já ouviram falar desse padre? É o Padre Damiano que nós vamos conhecer que ele nasceu na Espanha e ele está lá no livro Renúncia. Este livro é um portento. Quem não leu não sabe o que está perdendo. Vendo essas novelas que passam aí, esses enredos, a gente fica pensando como é que eles não viram ainda Renúncia? Houve uma televisão chamada TV Itacolomi de Minas Gerais que começou a projetar essa novela. Foi punida e tiveram que suspender. a TV Bandeirantes também tentou fazer a encenação do livro Renúncia mas não conseguiu porque a pressão foi tanta das autoridades contrárias à nossa doutrina que ele não conseguiu levar adiante o progresso. Neste livro Renúncia é relatada a história de Alcione um espírito já de uma envergadura espiritual muito grande e a Alcione pede autorização para os seus mentores para reencarnar e é curioso o diálogo dela com os mentores porque eles falam para ela mas Alcione você vai à terra você não precisa mais reencarnar olha já era um espírito liberto da roda das reencarnações a chamada samsara dos hindus Alcione você vai enfrentar o corpo de carne você sabe os riscos que é reencarnar num planeta de expiação e provas e mesmo assim você vai e ela disse para o mentor ah mentor você sabe que o amor tem razões que a própria razão desconhece eu amo aquele espírito e onde ele estiver meu coração está preso eu vou lá e ela vem tentar salvar o espírito infelizmente não consegue ele recai nas mesmas falhas ela desencarna e não consegue vencer a tarefa quer dizer vejam que mesmo sendo um espírito já liberto das reencarnações ela não consegue vencer a vontade da pessoa do espírito quer dizer o nosso livre-habito é sagrado ninguém rompe a não ser em nosso próprio benefício certo aí está o livro renúncia que ninguém deve deixar de ler porque é uma obra primorosa depois de Paulo Estevam é sem dúvida o livro mais lido na literatura espírita no século 18 nós vamos encontrar de novo Emmanuel como pregador e educador francês Jean-Jacques Tirville não há nenhuma foto dele não se encontra nenhuma referência ele nasceu na França e era um pregador muito austero e que acusava as falhas ele foi perseguido e teve que fugir para a Espanha e lá na Espanha ele desencarnou depois há uma encarnação dele por volta de 1800 1900 nesse período como padre Amaro um humilde padre que nasceu no Pará e veio desencarnar no Rio de Janeiro e aqui ele teve contato com Biserra de Menezes assim como ele tinha contato com o Cristo lá em há dois mil anos inclusive o contato com Paulo de Tarso naquele mesmo quando ele está andando de liteira ainda como senador ele vê uma pregação alguém fazendo uma pregação num canto cercado por pessoas curiosas e ele vê o apóstolo e toma-se de uma impressão muito grande pelo apóstolo que vai determinar agora a ação dele no Brasil aqui ele reencarnou no Pará desencarnou no Rio e conheceu Biserra de Menezes será por acaso que Biserra de Menezes é que selecionava para Emmanuel as cartas que iriam ser psicografadas já havia um laço entre eles então ele convidou Biserra para cuidar daquelas mães e sabem por que que ele cuidou chamou Biserra para esse trabalho não é só porque eles se conheceram nessa época é sobretudo porque Biserra de Menezes teve nove filhos desencarnados a biografia que está sendo escrita agora de Biserra de Menezes pelo Jorge Damas Martins que nós vamos trazer aqui para Votuporanga ele conta nove desencarnações filhos de Biserra de Menezes ninguém mais do que ele podia falar sobre desencarnação de filhos ninguém mais do que ele podia consolar as mães que estavam desesperadas ante a passagem de seus filhos qual é a origem do nome desse espírito maravilhoso desse espírito que nos está orientando na caminhada de retorno ao Pai a gente diz Emmanuel ou Emmanuel diz do jeito que quiser cada um fala do jeito que achar melhor então pode-se dizer Emmanuel o Chico às vezes dizia Emmanuel às vezes dizia Emmanuel as pessoas que mais conviveram com o Chico a mesma coisa ou dizia Emmanuel ou Emmanuel aqui é uma foto aliás é um retrato falado que o Chico foi orientando o pintor Delpino não é Delfino não é Delpino mesmo que estava pintando o Chico foi ditando e ele foi desenhando o Chico fala que esse não é o melhor retrato mas foi o que mais se aproximou daquilo que é Emmanuel então nós podemos ver que é mais ou menos isso daí eu perguntei para uma professora de Franca já desencarnada ela deu cursos até na Sorbonne para vocês verem a competência dela se o nome era Emmanuel ou era Emmanuel e ela disse olha as duas pronúncias são aceitas porém o nome certo é Emmanuel porque vem da junção da palavra hermano com Manuel hermano Manuel irmão Manuel então da Emmanuel e até porque as palavras terminadas em el em hebraico querem dizer Deus por isso que a palavra Emmanuel significa Deus conosco e como ela é oxítona quer dizer o el sempre puxa a pronúncia para a última sílaba é por isso que ela é oxítona então nós não falamos por exemplo Rafael a gente fala Rafael então Emmanuel a gente deveria falar Emmanuel eu prefiro falar Emmanuel mas se alguém fala Emmanuel está muito certo porque valem as duas pronúncias como o padre Manuel da Nóbrega ele executou um trabalho notável fundando a cidade de São Paulo a cidade já estava pronta quando ele começou fazer o colégio o colégio já estava pronto mas ele aguardou até o dia 25 de janeiro de 1554 para homenagear Paulo porque a igreja comemora dia 25 de janeiro o aniversário de Paulo de Tarso então ele aguardou essa data para poder criar a cidade de São Paulo que é hoje a maior capital do hemisfério sul aqui da nossa América Latina de novo aquela efígie que tem lá em Portugal e que serviu de homenagem a esse espírito é o selo comemorativo do quarto centenário de São Paulo Emmanuel além de ajudar na seleção das obras do Chico ele publicou várias obras notáveis nós vamos ter que correr um pouquinho por causa do horário na verdade esse trabalho é um seminário que nós fazemos e estamos reduzindo para uma palestra o primeiro livro dele é Emmanuel onde ele conta a vida dele e é onde ele faz severas críticas ao dogmatismo é um livro muito interessante que vale a pena ler para aprender saiu em 1938 depois vem o Consolador que é o livro dos espíritos do século XX e século XXI também em perguntas e respostas onde o espírito Emmanuel aborda todos os aspectos do conhecimento humano ciência sociologia psicologia biologia finanças tudo está tratado aí nesse livro é indispensável conhecer essa obra saiu em 1941 depois vem A Caminho da Luz que é uma história da evolução da humanidade há um autor italiano que escreveu A História da Humanidade em 12 volumes é o Cesare Cantu quem quiser conhecer a obra é só procurar que tem Emmanuel consegue neste livrinho e a gente fala livrinho não pejorativamente mas é porque são poucas páginas ele fala a história da humanidade nesse livreto nessa pequena obra e faz revelações que nós não sabíamos por exemplo a ciência não sabe explicar porque que em determinado momento da história da humanidade os africanos se esparramaram pelo mundo e houve um povo que fez uma mudança tecnológica tecnológica violenta mudou o paradigma o paradigma completamente nós só vamos entender estudando essa obra porque Emmanuel nos conta que houve a reencarnação dos exilados de Capela o que mudou o processo de evolução da humanidade saiu em 1939 aí temos os romances que nós já apresentamos há dois mil anos que saiu em 40 depois 50 anos depois é preciso ler nessa ordem porque um como o nome diz já está ligado ao outro esse saiu também em 40 depois vem o Ave Cristo em 53 e esse monumento que se chama Paulo Estevam sobre este livro eu quero contar dois casos vocês sabiam que quem psicografou esse livro foi Chico Xavier e um sapo já viram a história do sapo pois é quando ele foi psicografar esse livro ele psicografou no porão da fazenda modelo em Pedro Leopoldo o doutor Romulo Juviano que era o patrão dele falou para ele Chico ao invés de você ir para sua casa lá em Pedro Leopoldo fica aqui na fazenda e psicografa o livro e ele foi psicografar no primeiro dia que ele entrou no recinto da psicografia que era embaixo no porão da casa havia um enorme sapo na sala e ele ficou assustado como qualquer um de nós ficaria e quis expulsar o sapo da sala aí Emmanuel apareceu para ele e falou não, não deixe o sapo aí ele vai acompanhar você e fielmente durante todo o período da psicografia toda quarta-feira ele estava lá o sapo aguardando o Chico depois Emmanuel explicou para ele olha Chico há uma legião de espíritos inferiores querendo atrapalhar-nos na psicografia e esse sapo assusta os espíritos e eles não entram aqui de medo do sapo então eu digo que foi psicografado pelo Chico e pelo sapo o outro caso que eu quero contar para vocês é de um médico amigo meu que até vai ser referenciado aqui num livro ele ele é muito católico era muito católico e frequentava as reuniões do alto comando da igreja na nossa cidade e um dia o bispo da cidade disse para ele olha doutor eu quero que o senhor faça um trabalho para apresentar para nós sobre Paulo e Estevam aliás sobre Paulo e ele procurou um médico amigo dele e falou o que que no espiritismo tem a respeito de Paulo aí o nosso amigo que também era médico e que era amigo dele disse assim olha tem um livro que chama Paulo e Estevam eu vou doar para você e ele começou a ler se empolgou fez a pesquisa e levou no dia apresentou o trabalho quando ele terminou de apresentar o trabalho o bispo perguntou para ele mas onde é que você foi buscar tanto conteúdo ele pegou tá aqui bispo e entregou o livro Paulo e Estevam para o bispo hoje ele trabalha na casa espírita dando passe e fazendo palestras porque o livro o convenceu então esse livro quem está interessado em doutrina espírita não pode ficar sem ler foi publicado em 1942 e pois vem renúncia ao qual já me referi em 43 pois vem uma série que é chamada a série evangélica com a publicação do caminho verdade e vida que saiu em 49 pão nosso que saiu em 50 depois vinha de luz que saiu em 52 roteiro que saiu em 52 também e finalmente fonte viva que saiu agora em 56 esses livros já foram fechados separados porque o Emmanuel comenta vocês imaginem versículo por versículo dos quatro evangelistas na ordem em que eles aparecem na bíblia Mateus Marcos Lucas e João e ainda algumas cartas de Paulo de Tarso e ainda o ato dos apóstolos quer dizer é um verdadeiro estudo detalhado do evangelho de Jesus tem ainda o livro palavras de vida eterna que também faz parte dessa série que saiu em 1965 quando o pentateuco penta quer dizer cinco quando cinco livros básicos livros básicos da doutrina espírita completaram centenário Emmanuel escreveu um livro comemorativo para cada para cada ano então como o livro dos espíritos saiu em 57 em 1957 saiu religião dos espíritos comemorando o centenário do livro dos espíritos em 61 saiu seara dos médios comemorando o centenário do livro dos médios eu falo que quem não conhece mediunidade e quem conhece mediunidade tem que ter esse livro debaixo do travesseiro e ler todo dia uma página e quando chegar ao fim voltar ao começo e repetir porque este é o melhor livro sobre mediunidade que existe ninguém estudou mediunidade como Emmanuel neste livro é indispensável que o médium conheça esse livro porque ele é o guia o orientador real daqueles que exercem a mediunidade depois vem o espírito da verdade que é comemorativo ao evangelho segundo o espiritismo que foi em 1864 e 1964 e finalmente vem em 1965 o justiça divina que comemora o centenário do céu e inferno vocês me perguntarão por que que ele não publicou um livro comemorando o centenário da gênese em 1968 que ela foi publicada em 1868 simplesmente porque a gênese não é um livro escrito pelos espíritos é a opinião de Emmanuel no livro a gênese não há uma só mensagem espírita são opiniões do autor dizendo esta obra é minha eu que escrevi então para não ficar um elogio a obra de um autor encarnado ele não escreveu nada a respeito da gênese agora vamos passar aos conceitos de Emmanuel que são aqueles conceitos como eu disse no começo que eu considero importantes haverá alguém aqui ou alguns outros estudiosos que vão escolher outros conceitos e isso é muito natural porque cada um tem uma maneira de ver por exemplo nós vamos encontrar um conceito a respeito da autoiluminação e é bom que se diga para todos nós que a autoiluminação quer dizer nós mesmos descobrirmos o reino de Deus dentro de nós é a principal tarefa para o que nós reencarnamos nós reencarnamos aqui na terra para realizar a autoiluminação muita gente pensa que nós reencarnamos para fazer caridade não a caridade é o meio para nós chegarmos a autoiluminação nós temos que fazer a caridade para aprender a descobrir valores dentro de nós mas nós estamos aqui para nos tornarmos para retornarmos a casa do pai através da autoiluminação e é isso que Emmanuel vai falar nessa belíssima frase e ele começa dizendo assim é que o despertar varia ao infinito olha a sabedoria desse espírito ele está dizendo para nós que o nosso despertar espiritual varia ao infinito uns acordam imediatamente quando tomam contato com as verdades do evangelho outros levam mais tempo e é por isso que às vezes há conflito entre pessoas porque o pai já avançou no entendimento da doutrina e os filhos não avançaram e querem levar a vida do jeito deles do aspecto material e o pai quer estar vibrando numa outra faixa já quer caminhar para o lado espiritual e há o atrito porque eles ainda não amadureceram estamos chegando na hora na época das mangas vamos ali no pé da mangueira que está ali e colhemos uma manga e vamos saboreá-la ela é amarga travosa ela aperta a nossa boca porque não está no momento certo porque o despertar varia ao infinito agora vejam a conclusão do espírito Emmanuel ele diz assim a gazela aquele animalzinho que tem na África na savana africana a gazela acorda ao canto do pássaro porque há um um conluio entre a gazela e o pássaro o pássaro fica na árvore observando o ambiente enquanto ela dorme porque quando ele vê algum risco ele dá um piado e a gazela acorda e sai correndo porque ela sabe que tem um perigo em contrapartida ela deixa que ele pouse nas suas costas e coma o carrapato que ali está se alimente com os carrapatos então veja ele está dizendo é que o despertar varia ao infinito a gazela acorda ao canto do pássaro e a pedra bruta a explosão de dinamite quantos de nós somos pedra bruta que ainda é preciso uma explosão dentro de nós para nós despertarmos essa explosão se chama dor quantos de nós já não ouvimos na doutrina espírita uns vem pelo amor outros vem pela dor então é por isso que Francisco de Assis chama a dor de irmã dor porque ela é benéfica ela não é maléfica ela nos desperta ela nos acorda nós podíamos acordar no canto do pássaro como gazelas mas nós preferimos esperar que a dor nos desperte olha este conceito de Emmanuel é que o despertar varia ao infinito a gazela acorda ao canto do pássaro e a pedra bruta a explosão de dinamite vamos ainda falar de autoiluminação se queres realizar o teu curso de aperfeiçoamento espiritual aprende a caminhar com tudo e nada tendo olha que maravilha de conceito é errado a gente ter uma casa bonita é errado a gente ter um automóvel do ano é errado fazermos uma viagem de veraneio na Europa nada disso é errado o que é errado é nós nos deixarmos dominar por essas coisas a ponto de dizermos eu não sou feliz porque eu não tenho uma casa bonita eu não sou feliz porque não fiz uma viagem na Europa então ele está dizendo para nós aprende a caminhar se você quer realizar se queres realizar o teu curso de aperfeiçoamento espiritual aprende a caminhar com tudo e nada tendo nada é nosso o que é nosso na verdade nada o corpo esse não é nosso é da vida quando chega a hora de partir nós vamos devolver o corpo para a vida que vai se deteriorar desmanchar na vida e devolver para a natureza aquilo que tomou emprestado da natureza os títulos que eu tenho de professor de doutor não valem nada não levo nada disso a fortuna que tenho no banco nada vai ao que se saiba nos caixões nos esquifes não tem uma gavetinha para a gente botar uns dólares para levar e não adianta lá não serve então nós temos que aprender a caminhar entendendo que isso não é nosso são empréstimos de Deus para nós realizarmos a nossa vida e aí ele completa com todos e sem ninguém porque na nossa ilusão nós pensamos que podemos prender os familiares na nossa mão e quanta mãe desencarnada sofre no plano espiritual porque começa a pensar assim eu deixei os meus filhos na terra ora os filhos não são dela são de Deus ela também é filha de Deus afinal nós todos somos irmãos estamos ocupando a função de pai a função de mãe a função de irmão mas isso é função não é a realidade nossa então a gente pensa ficamos apegados querendo prender na nossa mão aqueles que nós amamos e eles escapam pelos vãos dos dedos porque ninguém prende ninguém o verdadeiro amor liberta não aprisiona esta que é a grande realidade a respeito de família Emmanuel diz uma frase muito bonita que vale a pena nós estudarmos a família é o cadinho purificador das almas está lá no livro religião dos espíritos eu não sei se todos aqui sabem o que é cadinho cadinho é esta peça de cerâmica aqui onde o ourives submete o ouro com as suas impurezas ao fogo intenso e derrama no cadinho para que os metais pesados vão para o fundo e o ouro suba para ele separar o ouro das impurezas e ele compara o cadinho do ourives com as nossas almas com o purificador das nossas almas porque é na família que a coisa pega é ali na vida familiar no dia a dia que nós vamos aprender a amar a humanidade e aí o que a vida faz ela coloca os diferentes e amarra pela boca então não tem por onde escapar os laços ditos sanguíneos prendem-nos dentro do saco amarrado pela boca e aí não tem como escapar estão credores e devedores ali uns tentando vencer os outros então é lá que o orgulho o egoísmo a vaidade a presunção ganha projeções imensas e é lá que nós temos que aprender a purificar as nossas almas vencendo essas dificuldades pelo fogo da renúncia da tolerância do perdão da caridade e ele continua dizendo em família não há vítimas ou algozes há credores e devedores é isso mesmo reencarnamos no lugar certo com as pessoas certas com os vizinhos certos na profissão adequada pra nós progredirmos ninguém está errado no lugar quanta gente eu ouço dizer assim eu parece que eu não pertenço a essa família é ali que é o seu lugar você nasceu ali ou então a gente ouve jovens dizerem assim meu pai tem que me aguentar do jeito que eu sou porque eu não pedi pra nascer realmente não pediu implorou suplicou ficou na fila tomando sol e chuva pra esperar o momento de reencarnar então é lá que nós vamos nos encontrar quem aquela filha que eu prejudiquei no passado que eu joguei na prostituição agora reencarna como minha filha pra que pra eu acertar com ela acertar de que jeito dando a ela os bons exemplos eu já caminhei dei um passo avancei mas ela continua lá onde eu a deixei então ela quer ficar lá mas eu quero trazer ela pra cá e surge o atrito eu convido mas ela quer ficar onde eu ensinei pra ela que era ali o lugar e ela agora quer ficar lá e eu quero trazer ela pra cá e vira esse atrito que nós estamos vendo mas somos nós os responsáveis não foi você que fez agora você conserte podemos fazer o que quisermos mas não tenhamos a ilusão de que não somos responsáveis pelos nossos atos então em família não há credor aliás não há vítimas ou agoses há credores e devedores quantos de nós antes de reencarnarmos suplicamos pra nascer numa família onde havia muitos credores de nós as nossas atitudes negativas e nós pedimos a Deus Senhor deixa eu nascer lá pra consertar aquilo que eu apontei a misericórdia divina é tão grande que ele nos deixa nascer com alguns dos credores dos nossos atos mas também manda alguém que nos ama alguém que nos auxilia pra nós podermos não sofrer tanto e conseguirmos vencer no campo da família ainda ele diz assim somos herdeiros de nós mesmos lá no livro da esperança ninguém pense que eu sou filho do meu pai e da minha mãe e eu tenho esses defeitos essas coisas porque eu puxei meu pai puxei minha mãe você puxou você mesmo você é responsável pelo que está acontecendo na sua vida o que você semeou no passado você está colhendo agora e o que você vai colher no futuro você está semeando agora então ninguém plante melancia esperando colher arroz lá na frente porque não vai colher vai colher melancia cada um a cada um segundo as suas obras não disse Jesus quem com ferro fere com ferro será ferido é claro que o ato de bondade apaga muitas vezes o ato negativo mas nós não fazemos bondade como é que nós queremos esperar que sejam atenuadas as nossas faltas no campo da caridade há uma frase que muitos espíritas estão dizendo e escrevendo erradamente assim a maior caridade que podemos fazer com a doutrina espírita é a caridade da sua divulgação jamais Emmanuel escreveu essa frase o que ele escreveu está num livro que se chama Estude Vida no último capítulo no último parágrafo aliás é o capítulo 24 do livro e diz assim o espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade é uma espécie permanente de caridade porque não existe caridade maior do que a outra caridade é caridade não pode medir caridade quanto mede tem um caridômetro por aí para medir? não tem então aí está dito lá opa desculpe é o hábito existe uma espécie permanente que é para a gente fazer sempre de caridade a caridade da própria divulgação e como é que a gente melhor divulga a doutrina espírita? pelas mensagens pelo jornal pelas palestras pelos seminários pelos estudos mas há um jeito imbatível de divulgar a doutrina espírita é sendo cartas vivas do evangelho porque diz Emmanuel que se as palavras convencem os exemplos arrastam então é o desafio que nos cabe tornarmos-nos cartas vivas do evangelho para que o nosso modo de agir seja suficientemente grande para fermentar toda a humanidade muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto